Depois desse teste, dá pra afirmar. Antivírus não são todos iguais. E mesmo que sejam gratuitos, algumas soluções são bem eficazes para proteger a sua máquina. Confira qual o melhor. O Laboratório Digital entrou em nova fase, agora com análises ainda mais completas do mundo do software, do hardware e dos aparelhos eletrônicos em geral. Para inaugurar essa nova etapa, programamos um estudo com os antivírus gratuitos. O responsável pela análise foi o Wellington Watanabe Filho, novo colaborador do laboratório e profissional com vários anos de experiência na análise de equipamentos e de softwares da era digital. Vamos aos testes. O que não falta na internet é antivírus gratuitos. Pode acreditar, tem uma infinidade. Nós decidimos trabalhar com os mais conhecidos e chegamos a uma lista de sete deles. AVG, Avast, Komodo, Avira, Clemwin, Beat Defender e PC Tools. Esse foi o principal quesito analisado. Afinal, o antivírus tem que eliminar as pragas que ameaçam seu computador, certo? Para avaliar isso, baixamos em nossa máquina um pacote com mais de 2.000 vírus e colocamos os programas para trabalhar. E olha que a variação foi grande. O mais eficiente nesse quesito foi o Avast. Dos 2.019 vírus que estavam na nossa máquina, ele eliminou 1.964. Depois veio o Beat Defender, que se livrou de 1.918. Em terceiro lugar ficou o Komodo, com 1.773. A lista segue com o Avira, com 1.729. O AVG, com 1.530. O Clemwin, com 1.889. E por último, o PC Tools, que só conseguiu neutralizar 649 vírus. Outro item super importante é o quanto o antivírus pesa no desempenho do seu micro. Não adianta ter uma ferramenta super eficaz, mas que comprometa a sua máquina, não é? Aqui, quase todos os programas se deram bem. Consomem poucos recursos da máquina. A exceção foi o Avira, o único dos antivírus que tem um alto consumo de recursos do computador. Para quem não sabe, o Firewall é um dos mais importantes mecanismos para impedir a entrada de vírus no seu computador. O Windows já traz um embutido, mas é super importante que o seu antivírus também ofereça o recurso. Nesse quesito, dos nossos sete programas analisados, quatro foram reprovados. O Avira, o Beat Defender, o Clemwin e o PC Tools não oferecem o recurso. Escanear ativamente os e-mails para detectar se eles trazem alguma praga virtual embutida é fundamental. Achamos que o ideal é que o antivírus consiga te avisar se a mensagem que acabou de chegar tem ou não algum problema. Dos antivírus analisados, três não oferecem o escaneamento de e-mail. A Vira, o Beat Defender e o Comodo. Já o Avast, o AVG, o Clemwin e o PC Tools oferecem o escaneamento. No final das contas, aplicando médias a cada um dos quesitos avaliados, a escolha do laboratório digital como o melhor antivírus gratuito é o Avast. Ele foi o mais eficaz na eliminação de pragas virtuais, consumiu poucos recursos do computador para rodar, tem os recursos de firewall e de escaneamento de e-mails e sua interface é super intuitiva. Então, se você quiser proteger sua máquina sem gastar nada, o laboratório digital recomenda o Avast Home Edition 4.8 como melhor opção.